Olá gente, aqui estou eu de novo e no vídeo de hoje trago-vos as Beauty Boxes do mês de Fevereiro vamos então começar pela Blossy Box vocês já sabem, este mês vai ser tudo dedicado ao dia dos namorados e esta dizia It's All About Love era o nome da box e ela vinha assim toda cheia de coraçõezinhos a fitinha também era de coraçõezinhos e eu tenho-vos a dizer que eu não gostei desta Blossy Box não achei nada de especial não é que ela não tenha valido o custo, valeu-me mas eu não lhe achei muita graça então, ela vem com uma sneak peek do mês de Março que vai ser um lip balm o primeiro produto é um produto também full size que tem valor de 16 libras e é da Huda Beauty e é um lip liner lip contour na cor furled é um lip liner nude só isto para a H-box mas eu não sou muito fã de lip liner embora tenha imensos depois temos um produto da Nails Inc que é o Status Ready Nail Varnish que é um o nome é Status Ready e é um verniz vermelho da Nails Inc que é também full size tem um preço de 15 libras da Luxy Beauty temos o Medium Fan Face Brush 560 é um pincel é um pincel vassourinha bom para iluminador assim pulo aqui na gaveta para lavar e é um tamanho full size também e tem um preço nossa, 15 libras os pincéis são caros depois temos da marca onde é que isto está? Regenerate o Enamel Science Advanced Toothpaste um tamanho mini de 14 ml que tem o valor de 2,5 libras e o full size de 75 ml que custa 10 libras e é os preços da Look Fantastic é uma pasta de dentes depois temos outro também full size que é da marca Vita Masks e é uma sheet mask e é a Rose Gold Dust Sheet Mask Moisturizing que tem um preço de 5 libras e 99 é uma máscara hidratante que traz uma marca coreana atrás 20 mil litros e por fim vêm duas amostras da Mugler que parece que a Thierry Mugler deixou de ser Thierry e passou só isto a ser Mugler que é do Alien Fusion que é uma versão para vem uma versão para homem que por acaso cheira muito bem e uma versão para mulher foi isso que veio como eu disse não foi das minhas favoritas já fizeram melhores depois temos a Cruelty Free assim eu vou abrir e tirar os produtos daqui dentro que isto faz sempre muito barulho que este mês para vos dizer a verdade também foi outra que eu não achei muita graça mas enfim o primeiro produto é da Pure Propose e é um Green Tea Balm é um produto full size custa 20 libras isto diz que é um Multi Propose Balm diz que é Cleansing e Healing for Problem Skin isto eu tive aqui a ler isto dá para usar como é feito para o rosto para ser usado como Cleansing Balm Makeup Remover ou Moisturizer mas também pode ser usado nos lábios nas cutículas hidratante para pele seca sensível no corpo com o tratamento para borbulhas pronto enfim pode ser usado para essas coisas todas é uma pasta super espessa com um cheiro super estranho cheira muito a tea tree e limão enfim ela traz 60 ml depois da marca Urban Veda da gama Purifying vem a Radiance Body Lotion de 50 ml que tem um valor de 3 libras e a versão de 250 custa 14,99 é uma loção corporal que eu também não gostei muito tem um cheiro muito estranho sim uma coisa meio mentolada misturada com tea tree sabem a linha tea tree da body shop é isto que isto me cheira enfim é uma loção corporal vou experimentar como é óbvio da marca Phase Zero Phase Zero Makeup vem a Coconut Eyeshadow é um full size e custa 6,5 libras a minha é na cor Lucky Penny é uma sombra líquida assim neste tom ela é mesmo muito muito líquida diz que é a base de coco de óleo de coco estão a ver ela é muito líquida eu não sei ainda não experimentei ela não cheira a nada aí de experimentar o tom é bonito depois da marca Friendly Soap vem o Orange and Grapefruit Soap que é um tamanho full size de quantas gramas? de 95 gramas e tem um preço de 2 libras e 11 e esta marca além de ser cruelty free é vegan é uma barra de sabão diz que é Paraben Free Plastic Free SLS Free cruelty Free e Palm Oil Free é para vos dizer a verdade não gosto muito do cheiro mas enfim é sabete e por fim o produto que eu mais gostei é da Meduzas Meduzas Makeup e é o Chucho Perfume Oil que é um tamanho full size também e tem um valor de 12 libras ele vinha assim dentro desta bolsinha é assim é um perfume doce muito doce gente eu não sou fã de perfumes em Hallor mas gente cheira muito bem ele cheira a qualquer coisa que a minha irmã usava quando eu era pequena gosto muito do cheiro muito mesmo não foi má gente eu é que não lhe achei muita graça tal como a Glossy Box o valor tão paga sim mas eu não lhe achei muita graça não sei depois temos a Latest in Beauty que é a Beauty Crush February 19 Edition vocês já sabem que sou eu que escolho os produtos e este mês ela vinha com dois flyers um flyer aqui de um livro qualquer de culinária e 20% off na marca Bio Book a Bio Makeup não isto é 20% desconto se vocês marcarem uma maquilhagem na Bio não vai acontecer então os produtos que eu escolhi este mês foram da Super Duper este é um Body Scrub é o Fruity Green Tuberose Body Scrub é um produto full size que traz 250ml é um cheiro bem bem verde cheiro é uma figo não sei porque mas cheiro é uma figo esfoliante depois ainda da marca Super Duper Zingy Ginger Body Butter de 300ml que é assim por acaso também cheira muito bem eu a Latest in Beauty é cada vez mais difícil de escolher alguma coisa que realmente valha a pena porque eles têm muito pouca variedade não sei se vou continuar a subscrever esta box talvez se calhar até diminua para a subscrição de 3 meses de 3 produtos por mês porque às vezes é difícil escolher os produtos depois tem desta marca Paul Edmonds London o Silky Mulberry and Cassie's Body Wash terás 300ml é um gelo bem por acaso cheira muito bem também não conhecia esta marca é um cheiro assim mais naturebo depois dois produtos da marca Naturals Ayumi que eu também não conheço não faço ideia são da gama Turmeric and Bergamot e é a Face Wash e o Face Cream e esta marca é Creality Free e Vegan a Face Wash traz 150ml e o creme traz 100ml e por fim o último produto é da Marc Jacobs e é a Velvet Noir Major Volume Mascara que traz 5g é uma miniatura da máscara de pestanas da Marc Jacobs que traz sim uma escovinha em ampulheta e eles mandaram um certinho produto que eu acho que devia de ser algum tipo de brinde que é da marca Temple Spa e é Windows of the Soul Eye Treatment Gel Cream de 7ml é um creme de olhos depois Birchbox que este mês era o Let Love Grow é assim toda cheia de florzinhas e tinha também uma sneak peek do mês de março que aliás não é bem uma sneak peek é para vocês escolherem entre uma máscara brightening e uma detoxifying eu escolhi a brightening então o primeiro produto é um produto full size que custa 8 libras e é da marca LOC e é a Liquid Shimmer Shadow e a que veio para mim é na cor Eclipse é nossa é este tom aqui estão a ver é assim um isto é um tamanho full size é super pequenino é um tipo não quero fazer swatch não tenho nada onde limpar as mãos mas é assim uma espécie de cobre depois da Anatomical também é um produto full size custa 4 libras veio No One Gets Filtry With the Dirty Pick Me Up Body Cleanser que traz 100ml é um gel que praticamente não tem cheiro não sei se o meu nariz não está muito bom mas ele não cheira a nada o terceiro produto é da marca Coco & Eve e é um tamanho travel size acho eu diz que é uma super nourishing coconut and fig hair mask 30ml e o tamanho full size custa 9 libras ela vem lacrada acho eu sim não dá para cheirar mas esta marca está a ser muito falada agora hei de experimentar depois vem um pincel da marca Luxi que custa 11 libras é da mesma marca da vassourinha e é assim um pincel de esfumar que também pode ser usado para corretor gostei ele não diz aqui diz é o tapered blending 205 e o último produto é da Nabla cosmetics e é o diva crime lipstick é um tamanho full size e custa 11 libras e 90 e o meu é na cor beverly e este batons esta embalagem não está bem pensada o batom está todo esborrachado estão a ver porque ele não vai para baixo e depois a tampa bate aí em cima é um batom vermelho mate que não está nada bem pensado mas pronto e depois vinha com uns uns postais assim com flores que dizem you are my favorite because you make me smile because e o terceiro diz you are lovely because vinha também com um voucher de 15% na marca notan whatever é na marca que faz os postais que tem uma muita estreia e muita grande e por fim temos a look fantastic que vinha em tons de rosinha desculpa o barulho na tampa ela diz love is like the sunshine tickling through clouds on a rainy day inescapable and ever presented bonito vinha então com o livrinho que como sempre fala dos produtos que vêm na box depois fala de brunch de blushes first date essentials e como é que eles chamam isto falta-me um nome 4 passos pre-date tipo pré-enquanto acabei de jogar o pochão vem então a L do mês de fevereiro como vocês sabem vem sempre e eu não sou fã dela e depois os produtos vou seguir a ordem do livrinho o primeiro é da Philip Kingsley da gama maximizer que é a gama de volume e é o maximizer volume body maximizer volume body and bounce eu acho que isto é um tamanho full size ou um travel não sei traz 60 ml isto é um spray de volume para cabelo como vocês sabem não é do meu tipo de produtos favoritos mas é o que temos depois vem o face form da Sleek na cor light que eu não vou abrir porque eu tenho um que está aqui é este exatamente igual provavelmente vou dá-lo estou aqui a fechar as gavetas desculpei vou dá-lo a alguém mas é um produto full size depois vem da marca lord and berry um travel size de um lipstick de um batom na cor 20-100 maxim matte deve ser matte mas é um um rosa nude é assim este tamanhinho eu tenho eu sei que isto é um tamanho travel porque eu tenho tamanhos full size deste produto depois vem da marca Durce uma máscara de pestanas é os produtos da Look Fantastic que vêm sempre cheios de pó que é a Punk Volumizer Mascara que traz 6ml é assim nossa que aplicador enorme eu ainda não a tinha aberto olhem para isto isto é do tamanho do meu olho vai dar cagada depois vem um Corvex da marca MT Makeup que eu não conheço mas vem o Corvex e vêm três borrachinhas o Corvex até é bem firme não sei se a curvatura vai ser boa para o meu olho mas ele é bonito é um Corvex bem bonito e parece bem firme e por fim o último produto é da Erno Laszlo é uma miniatura é o Exfoliate and Detox Seamud Deep Cleansing Bar de 17g é um sabonete de limpeza para rosto assim pequenino super cute e foi isso gente que veio nas Beauty Boxes do mês de Fevereiro espero que tenham gostado que sejam divertido a ver depois que quiserem revisar alguma coisa deixem aí em baixo que eu faço assim que tiver uma opinião formada não se esqueçam de subscrever comentar visitar o blog e deixem também sugestões de vídeo eu sei que vocês querem ver o vídeo acerca da casa que por acaso estou a atenção de gravá-lo em seguida e não sei vou também fazer um vídeo de produtos que testei e não gostei porque tenho aqui alguns e talvez o vídeo de coleção de maquilhagem embora a minha maquilhagem não esteja toda aqui nem de longe nem de perto não sei digam-me aí em baixo o que é que vocês gostavam de ver eu sei que também já me pediram compras para a casa e eu vou fazer mas se calhar de uma forma diferente porque as compras estão todas no sítio delas e então vou mostrar-vos se calhar já no sítio não sei deixem as vossas sugestões aí em baixo eu permito que vou atender a elas todas eu tenho a dar um bocadinho a baldar-me por aqui mas quero voltar aos dois vídeos por semana agora que estamos quase com os vídeos em ordem é isso gente não tenho mais nada para vos dizer a não ser que vemo-nos no próximo tchau tchau